Bom dia, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Muito obrigado a todos. Passamos dos 700 inscritos. Muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Esse é um dia bom. Já cuidamos de alguma coisa, algumas coisas. Estamos aí. Aqui ainda continua assim, mas vamos dar um jeito. Estamos cuidando da cerca. Mas por hoje já paramos. Vamos aqui cuidar do comer. O fogo já está mais ou menos preparado ali, cheio de gás. É só abrir o registro agora e pôr fogo. Aqui estão uns caroçudos aqui, pretos. Para a gente arrochar ele daqui a pouco. Quer dizer, daqui a pouco pode dizer, arrochar ele quando ele estiver cozido. Opa, a dona da pessoa está lambuzando aqui a panela. Passando aqui um bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Deus abençoe, viu? Obrigadão aí pelos novos inscritos. Obrigado pelos inscritos já há algum tempo. Continua com a gente aí. Fiel com a gente aí. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Estamos aqui. Passar aqui uma... Entre um serviço e outro, a gente dá uma relaxada, né? Né, mozinha? Por aí. Vou passando aqui um... Sabão, um detergente, né? Para poder fazer ali eu comi. Para poder colocar ali no fogo. Ajeitar ali. Mexer de nuvem hoje. É. Mas o tempo está bonito. Está bonito. E vamos fazer com esse feijão. Fazer esse feijão. Deixei de molho. Esse feijão aí. Deixei de molho, né? Para... Tem gente que não gosta de deixar de molho porque ele sai um pouco da cor, né? Mas eu gosto de deixar de molho para tirar um pouco da toxicidade, né? Meio... Meio parece que não sei. Esse que é meio roxinho, cor da moda. Mas com carne a gente arrocha. É. Fica roxinho, cor da moda. A gente arrocha assim mesmo. Se embora, se embora. Não é feijoada não, gente. É feia e enjoada. É feia e enjoada, não é feijoada não. Não é feijoada não. Mas vamos embora. Simbora. Olha. Está pegando fogo ali no negócio. Agora vai. Ligou. Abriu o resisto. Pôs fogo. Olha ali. Agora sai comer. Simbora. A barriga já está querendo comer esse trem. Opa. Aí sim o negócio vai. É. E um pedacinho de costelinha. Comprei fresca. Deixei no sal para poder ela ficar costela salgada. Não cortei o osso. Porque se corta osso, fica aquele farelinho de osso. Então deixei o osso inteiro. E um pedacinho de charque. Opa. Depois a gente põe uma linguiçinha. A gente não é muito de comer essas coisas não. Mas é assim. Uma vez lá ou outra. É. Uma vez ou outra não tem problema. O feijão já está quase aqui querendo ferver. Olha só. Deixa eu colocar. Agora mergulhando esse negócio aí. Agora a linguiça depois eu coloco. Porque senão ela desmancha aqui. Deixar aqui. Cirlândio. Pois é. Simbora meu filho. Pois é. Olha só. Simbora trabalhar para comer esse negócio. É. É. Simbora meu filho. Simbora meu filho. Pode tampar depois eu venho. Vou vir colocar aqui. Dá uma arrumada aqui. Dá uma mexida. No gás aqui. Para ficar mais no jeito. Para se sai antes. Antes da pessoa começar a virar os olhos de tanta fome. Tem outra panela ali. É aproveitando que a gente aqui não perde tempo. E não perde fogo. Aqui ó. Aproveitar e fazer aqui um. Manguzazinho. Entendeu? Está no jeito. Passou a época. Mas a gente não tem esse negócio não. A gente come na época. Fora de época. Não tem esse negócio de época não. A gente come quando dá vontade. É. Isso aí. É meu povo. E o negócio aqui está animado. Olha só. Coloquei aqui ó. Já umas linguiçinhas. Aqui ó. Só esqueci de gravar colocando. Mas já que está aqui ó. Os pedacinhos de linguiça aqui também. Está vendo? Para já ir cozinhando aqui. E pegando o gosto aqui das outras coisas. E está animado aqui ó. Está animado aqui. O manguzá também está aqui ó. Animado. Daqui a pouco fazer um leite de coco para colocar. E assim vai. Assim nós vamos. O cumpadre está ali descansando um bocadinho ó. Está só o pó da rabiola. Está só o pó da rabiola. Aí está ali. Sentou um minutinho ali. E estamos aí. Estamos aí. Estamos por aqui. Sai daí não hein. Sai daí não. Para a gente provar esse negócio aqui. Ver como que ficou hein. Opa agora vamos medir o açúcar. Para colocar no manguzá. Simbora. Pois é. Você diz que não para. A medida ali. Aqui está o liquidificador para bater o coco. Para poder colocar. Opa tem uma panela aqui. Aí sim. Estou gostando do negócio. É né. Tem mais outra. Mais outra ali. Opa o negócio vai. Agora sim. Já vai colocar o açúcar aqui. Para já ir. Já ir já. Ficando do jeito. Enquanto isso eu bato. Para pegar mais perto aí. Olha como está bonito. Bem cozidinho. Enquanto isso eu vou bater o coco. Para colocar aqui. O leito do coco. O coco está aqui. Obrigado. Na tira para a chama. O negócio vai. Aí o coco a gente compra ele. Rala. Que a gente compra daqui mesmo. Os vizinhos. Aí eu ralo. A gente rala e põe lá. No frizz. No congelador. E vai usando conforme vai precisando. Aí beleza. A gente fazer uma papa. Um cuscôs. Um leite de coco. E assim vai. Tapioquinha. Ah tapioquinha. Simbora. Então aí vai colocar água morna. Para bater. Viu? Aqui como fica. Já bateu. Aí não vou coar não. A gente não coa não. Vou colocar com tudo. A gente coloca com tudo. Afinal de contas a gente também come coco. É. Põe a tampa aqui. Opa. O negócio ali está. Olha. Rocha. Pareia. Eu gosto assim gente. Com bastante caldo. Isso é bom demais. Você que gosta sem caldo. Põe menos. Ou então deixa ele secar. É. Deixa ferver. Deixa ferver e vai apurando. Tá vendo? Tá vendo? Mas eu gosto com bastante caldo. Aí ô beleza. A panela. Do lado de fora fica assim mesmo. Viu? Porque cozinhando no fogão a lenha. Não tem como. Não dá para controlar muita chama. É. Não é bom. Sim mesmo. Mas quando eu penso aqui. Tem que ficar bom. Quando eu penso aqui não. Simbora meu filho. Fogo aqui O alho, cebola, tempero Só o sal Que eu vou deixar para corrigir Depois O manguzado já está ali Já saiu do fogo Sem ir embora temperar aquele negócio lá Sem ir embora Sem ir embora Aí cada um tem o seu jeito De fazer as coisas Aprender de um jeito Meu irmão Irmã Veridiana Chegue Irmão Flávio Sem ir embora É, tem que marcar Um dia para Para dar O vento não está brinquedo não Vindo aqui para a gente fazer Uma verdadeira delícia dessa aqui Para a gente se alegrar junto aqui É isso aí Gracinha Só tem cuidado para não pegar fogo na mão ali Erreita meu povo Está boboiando ali o vulcão ali Pense Uma hora dessa Um negocinho Um negocinho desse Um negocinho desse Que o celular não passa Não passa de cheiro Não passa de cheiro Não passa de cheiro Se embora Ô Guga Chegue Olha Irmã Aline É Aqui ó Que maravilha Olha Não é feijoada não É feia e enjoada Então é só um feijãozinho Feijãozinho adubado Adubado Viu Então é demais Luizinho Meu filho Vem se embora Meu nego Mas a A beca Vem se embora Simbora 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 meu povo Tião Tião Jesus Marco Lima Simbora meu filho Continua que já vai Tirar já Já vou tirar que já Olha só Tá tudo de bom Beleza Vamos fazer o sacrifício Dito Olha Adito Você disse que não pode comer Simbora pra cá meu filho Muito grosso Simbora Simbora Uma vezinha só Não dá não Não dá Não dá Não dá Não dá nada não Simbora Olha o fogo ainda tá aqui Simbora 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 Tá no jeito E o E o bucho Já tá grudando nas costas Com certeza É Olha meu povo O tempo tá Tá vendo E uma melhorando Graças a Deus Mestre Miro Tá bom O negócio ali É comer Bora Simbora Opa Os pratos já estão na mesa Só que Tá limpo ainda Ali Não pode deixar faltar Né Que a gente não gosta De comer com arroz A gente não gosta De comer com farinha Opa Aí sim Melhorou né Tá melhorando Tá melhorando o prato Opa Beleza Beleza Só vai faltar Uma coisinha Pra mim tá bom Ah pimenta Pimenta é tudo de bom Pra quem gosta Viu Eu gosto de pimenta Só que daquela Que não arde Né Aí antes que vocês perguntam Porque não tem o ossinho Lá da costela No prato dele É porque ele não gosta Não Não gosta Não gosta Negócio pra mim É só a charca E a linguiça É Mas é assim Você que gosta Arrocha aí Arrocha Eita rapaz Olha Feito no fogão A lenha No jeito Bem temperada Amor Com força O amor não pode faltar Tem que cozinhar Com amor O ingrediente Principal Pra cozinhar Pra ficar gostoso É o amor É o amor Bom gente Vocês estão servidos E agora Vou colocar uma farinhazinha ali E arrochar Aqui com força Arrochar Com força Deus abençoe Meus queridos Até o próximo vídeo Se Deus assim me permitir Um abraço Tchau 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 Tchau